Gosto muito do carro dele, ele é apaixonado pelo carro dele, inclusive o nome dele é Supacabra. Agora eu vou mostrar pra vocês qual o apelido do carro dele é Supacabra. Aqui está o famoso Supacabra. Aqui o nosso Supacabra, o nosso carro de nós dá os Rolex, só que ele falta bateria. Esse é o Supacabra. O Supacabra, o Supacabra, adora carro velho, eu odeio, pra que começar meu pai tinha carro velho, eu odiava. Empurrar carro, mas o Supacabra ama carro velho. Já é, eu acho, sexto carro velho, sei lá, sei lá, sei lá, que se ocupava, Maverick, tudo que é carro velho, o Supacabra adora. Eu, já tive várias duas vezes que ele vier aqui dele, mas é impossível isso. Inclusive, ele dá uma tédia mecânica ao marcador, porque é uma das pregas, ele começa a arrumar, às vezes ele passa um dia em teto pra arrumar uma roda, e uma hora passada ficou um dia em teto, ele fazendo raiva pra arrumar uma roda no carro. Saiu até andando com um carro com três rodas. Música 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 Aqui em Brasília eu vendi, depois eu vendi o Opala, né, e dei entrada no Palio, e hoje eu tenho um Palio, e ainda continuo com o Landau. Esse Landau tem muitas histórias, né, no ar que... Eu tinha um Lava Jato, o carro passou três dias lá. Inclusive, eu bati com os carros de cliente por causa desse Landau. Na sexta-feira de noite a gente tinha uma boate lá na frente, uma boate gay, né, e a gente ficou o carro esperando até dar uma hora da manhã por causa da polícia. A gente não podia sair mais cedo, porque final de semana aqui em Brasília, as blitz ficam até meia-noite, então todas as saídas e entradas da cidade de satélite são fechadas com blitz. Eu tive que pegar o carro dele pra dirigir, então eu vim com as mãos pingando, suando, tremendo, não conseguia passar de 40, 60. O Samuca tirou a placa da frente do Palio, porque a de trás tem um lac, né, ele tirou a placa da frente, colocou na frente do Landau. Então o Landau ia com a placa na frente e o Palio com a placa atrás. E a gente ia colado, que era pra ninguém ver que o Landau não tinha placa atrás e o Palio não tinha placa na frente. Mas no meio do caminho, o Landau ainda deu problema também, apagou geral. Isso de madrugada, gente, no meio da rua, com medo da polícia. Graças a Deus o Landau funcionou, a gente foi embora, chegamos em casa. E esse Landau sempre com história de, com certeza aqui, os caras lá da oficina passando o maior roubo nele, né, inventando história, inventando peça quebrada que não tinha, tirando as peças originais do carro, trocando as coisas. Chegou a época do aniversário dele, a gente armou o maior estilado, assim, a maior situação pra ele. Eu fui lá pra porta do apartamento, levei mais duas colegas nossas também, que conheciam ele, que conheciam a história do Landau também. E quando ele chegou, eu levei ele pras outras quadras. Enquanto isso, as meninas estavam enfeitando o Landau pra comemorar o aniversário dele. E elas estavam usando lá, era tinta de roupa, papel higiênico, todas as coisas todas, pra enfeitar o Landau, porque a gente sabia o quanto era importante o Landau pra ele, né. Quando ele chega, ele vê aquele Landau todo enfeitado, né. Ele foi subir com a calça nova, calça que ele tinha ganho naquele dia. A gente tinha pintado os cartazes com tinta de roupa, porque era a única tinta que a gente tinha achado, porque já era de noite, as lojas todas fechadas, era a única tinta que a gente tinha achado, era tinta de tingir tecido. E eu falei pra ele, não sobe, não sobe. Ele foi subir e sentou em cima do cartaz. A calça nova que ele tinha ganho naquele dia ficou toda melada de tinta e não saía mais, né. Quando eu chego aí agora, encontrei ele dando banho no Landau, né. I'm so tired of being here. I'm so tired of being here, suppressed by all of my child's fears. And if you have to leave, I wish that you just leave. Cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. Agora vamos dar o mata-bicho, porque esse carro sem mata-bicho, não tem jeito. E aí é só pra funcionar. E aí é só pra funcionar. E aí é só pra funcionar. E aí é só pra funcionar o lilão. E aí é só pra funcionar. 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 Música Música Hoje eu me vinguei, hoje eu dei um banho nele Música